Hoje é o dia, aquele dia, em que vamos deixar o Leon com inveja. Por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje vamos evoluir o Porygon para... Porygon! Porygon, um pokémon criado por humanos. Pois é, por isso que ele tem essa aparência meio estranha, meio bizarra. Porygon já foi motivo de polêmicas no Japão, porque o único episódio em que ele apareceu, ele causou ataques convulsivos em 600 crianças de uma única vez. E mais de 10 mil crianças foram parar no hospital, alegando dores de cabeça. É, Porygon, você é um bichinho muito, muito trabalhoso. Até eu tive problemas para poder conseguir, quem disse o suficiente para fazer um Porygon 2, tive que deixar ele um bom tempo como Buddy, mas agora isso tudo mudou. Agora o Porygon 2 vai chegar refinado, alisado, e com o Upgrade, que é o item que a gente precisa para transformá-lo em Porygon 2. No jogo clássico, mais uma vez, você dava para o Porygon segurar, trocava com seu amigo, eu concluí a troca, Porygon 2. Vamos comparar aqui os stats do Porygon. O máximo de CP que ele pode chegar é em 1567, o máximo de ataque em 153, o máximo de defesa 139, e o máximo de estamina em 130. Nada muito grandioso, né, meus amigos? Por isso que a gente ficava meio triste em ter um Porygon, porque ele não ficava boladão, ele não ficava mega poderoso. Mas isso pode mudar com a chegada do Porygon 2. Mas antes da evolução, desce a barrinha aqui, clique em inscrever-se. Fiz uma série completa com todos os pokémons de pedra de evolução. Então vale, eu mereço a sua inscrição. Clique em inscrever-se, vamos ajudar aí, vamos chegar em 1 milhão de inscritos até o final do ano. Conta com a tua ajuda. Clique em inscrever-se e mostra para um amigo seu, pede ele para se inscrever, deixe o teu like também, que é muito importante, e vamos para a evolução! Bom, gente, o Porygon, o Porygon é um ser interessante, porque ele é bem raro de se conseguir, como vocês sabem, e o Porygon 2 é um personagem muito querido, muito amado. Agora, eu não sei sobre os seus stats para a batalha. Vamos ver aqui, cadê meu Porygon? Cadê meu Porygon? Você é depois do Eevee, Porygon? Eu não lembro. É, depois do Eevee. Bom, eu tenho 3 Porygon, eu, deixa eu ver quais são. Amazes Me, beleza, Defense, Excellent, vamos ver esse daqui. Amazes Me, HP, Excellent, e Amazes Me, HP, Excellent. Então, teoricamente, esse Porygon e esse Porygon são quase iguais. Esse daqui parece ser um pouquinho mais forte, e esse daqui parece ter a defesa elevada. Bom, eu vou evoluir o com defesa, porque ele é grande, e eu quero um Porygon 2 grandão. Agora é só a hora, é a hora de deixar o Leon com inveja, que nós teremos um Porygon 2. Vamos lá. Revolui, bicho. Caraca, isso é um raio do fundo dele. Olha só. Olha o bico de pato. Porygon 2. Lindo. Redondo. Cara, engraçado que é só isso, né? Adicionou o nome. Porygon 2. George Bean e Hyper Bean. Eu acho que esse é bom. Não sei. Pode ser. Mas eu acho que é bom. Esse foi o último Pokémon da nossa linha de evolução, que a gente precisava evoluir com pedra. Eu estou muito feliz por ter conseguido completar todos eles. Mas vamos comparar os nossos stats. Em primeiro lugar, o Porygon 2 ganhou um boost imenso de CP. De 1567, ele foi para 2546. Já o seu ataque pulou para 198. A sua defesa para 183. E a sua estamina para 170. Porygon 2. Ninguém pode botar defeito. Agora só tem uma coisa mais para dizer. De todas as evoluções, ele parece que foi uma das mais fortes, se não a mais forte. Eu ainda não parei para ver. E tem um porém. Ele ainda ganha uma evolução extra. Ele vira o Porygon Z. Quarta, na terceira geração, na quinta. Não sei. Ficamos meio louco. Ficamos literalmente louco. O olhinho dele fica meio coisa assim. Ele voa, entendeu? Mas vai virar o Porygon Z. E vai ficar ultra poderoso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gostei dela. Essa evolução me deixou muito feliz. Eu espero que tenham deixado vocês também. Porque agora eu acho que eu tenho um Pokémon que vai ser difícil. Se muita gente conseguir... Deixa o teu like. Inscreva-se no canal para acompanhar todos os lançamentos. E assiste aqui, ó. Aqui, aqui. Esse vídeo de evolução. Essa foi a nossa última série de evolução com pedras. E merece que o teu like. Merece que você clique aqui para assistir os outros vídeos da série. Está tudo aqui do lado. Só te guardando. Inclusive, minha voz. Sexy, roca. Uou!